Sim, eu poderia fugir Meu amor, eu poderia partir Sem dizer pra onde vou Nem se devo voltar Sim, eu poderia morrer De dor Eu poderia morrer E me serenizar Sim, eu poderia ficar Sempre assim Como uma casa vazia Uma casa sombria Sem luz, sem calor Mas quero as janelas abrir Para que o sol possa vir Iluminar nosso amor E me serenizar E me serenizar Sim, eu poderia ficar Sempre assim Sempre assim Para que o sol possa vir Iluminar nosso amor Sim, eu poderia morrer Sim, eu poderia morrer Eu poderia morrer É, eu poderia morrer